Esse daqui é o Denilson, ele é doido, olha lá, tô esperando, sempre ele vem com uma graça. Bora lá, Felipe! Bora, bora lá. Hoje vai ser preço de arrepiar igual seu cabelo, Felipe! Que bom negócio pra você, aqui, já vê, ele é doido, ele faz coisa boa, tá? Aqui você tem cortinas, casas das cortinas, tapetes, cama, mesa e banho. Promoção no Coxa Patchwork. Coxa Patchwork, 150 fios, tá? R$155,00, mas pra cliente shop tour, R$130,00, Felipe. Olha aqui, custava R$155,00, agora quanto? R$130,00. Faz em? Três vezes sem juros. Boleza, tem mais, mostra. Jogo de lençol de casal também, de 150 fios, tá? São com cinco peças, pode vir pra cá também, R$39,90 o jogo de lençol. Vários tamanhos e várias opções em tapetes. Eu queria que desse um look aqui na seção de infantil também, aqui, ó. Mostra. Coxa, cobertor. Às vezes as pessoas não sabem que a Casa das Cortinas também tem essa variedade, né? Papel de parede também, piso laminado. Corre pra cá, Felipe. O endereço e o telefone. Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1317, telefone, aquele que você já sabe, 2-4-0-7-30-7-6. Casa das Cortinas, fica longe de mim. Vamos respirar, Felipe! Vem pra cá.